Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Então galera, hoje nosso vídeo vai ser com uma massinha super legal, a massinha de areia mágica. A massinha de areia mágica que se chama Skushi. Skushi é uma massinha diferente, não é aquelas massinhas normais, porque ela tem uma consistência como se fosse uma areia magnética, mas ela não é uma areia magnética, ela é uma massinha de areia, é a consistência de areia, é uma massinha de areia mágica. E nós vamos abrir e vamos fazer várias experiências e vamos também testar essa massinha de areia mágica na piscina para ver como é que fica o resultado dela e tudo. Então galera, se vocês estão curiosos para saber como é que é essa massinha aqui de areia mágica, deixa logo o likezão aí, vou contar até 3 e vocês têm a missão de deixar o likezão, bora lá. 1, 2 e 3. Eu tenho certeza que você deixou o like porque você é meu amigo e também não se esqueça de me seguir no Instagram, que é o primeiro link da descrição aí. Então, sem mais delongas, agora nós iremos começar a abrir a nossa massinha de areia mágica. Vamos lá? Abrindo aqui com muita calma, com muita calma aqui galera, ó. Ela é diferente, ela vem tipo numa embalagem totalmente diferente, olha isso. Deixa eu tirar isso aqui, sai. Certo, aqui tem umas instruções que a gente pode ler, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu nunca mexi com isso. Vamos ver, instruções, tan tan tan, abre o pacotinho e retire. O quanto de escuche você precisará, estique e amasse o escuche em sua mão até ficar bem macio e suave. Ok, tá bom, se fala isso. Como é que abre isso galera? Ah, é aqui ó, vamos ver como é que é a nossa... Olha galera, nossa massinha... Nossa, é estranho demais. Caramba, é muito estranho. Que isso? Parece que tem areia na minha mão, a areia tá molhada. Como assim? Como assim galera? Ela se despedaça todinha, ó. Como se fosse uma areia mesmo. Que estranho. Que estranho galera. Que isso? É muito estranho. Galera. Como assim? Como é que é? Deixa eu ler aqui, cadê o negocinho? Eu perdi. Vê lá as instruções dessa massinha de areia mágica que é muito estranha. Deixa eu ler aqui. Como assim? Faço uma bola e estará pronto para brincar. Segure a bola com a mesma força em cima e embaixo e comece a esticar. Peraí, o quê? Como assim? Galera tá com consistência de areia. Olha que isso? Olha isso. Parece areia mesmo. Galera, muito bom de pegar essa massinha aqui, galera. Muito boa. Olha isso. A gente ainda faz assim, ó. Olha essa. É muito, ó. É muito bom, galera. Isso aqui é muito bom. Aí, tipo, ela despedaça, ó. Despedaça igual a areia, mas não é areia. É muito estranho. Não sei nem dizer o que é isso. Vamos ver aqui. Vamos usar. Aqui, ó. Ela veio nessa caixinha aqui. Vamos lá, tipo, pegar aqui. Vê se a gente consegue ver. E depois a gente vai ver qual é o efeito dela na piscina. Ela se despedaça todinha, galera. Parece areia, ó. Mas depois junta, ó. Depois junta tudo. É muito estranho isso aqui. É muito estranho. É muito estranho, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Galera, vamos lá. Vamos lá pra piscina ver como é que ela vai ficar lá. Vamos pra piscina e já vou. Então, galera, agora nós vamos abrir a nossa massinha pra colocar ela aqui na nossa piscina. Vamos ver qual o efeito que vai dar com essa massinha de areia. Galera, lembrando que, olha isso. Ela é areia aqui, ó. Ela se despedaça. Agora vamos ver como que ela vai ficar debaixo da piscina. Vai! Olha! Olha isso, galera. Olha aqui, galera, olha a mágica da areia, debaixo da águia. Eu não queria pensar que eu ia ter um pedaço, não era a papelha que eu ia pegar, só uma mentira. Olha aí, galera, como que ela tá ficando, tipo, a consistência dela. Olha como é que tá ficando a consistência dela, ó. Aqui, ó. Olha isso. Olha essa massinha aqui, galera. Continuando aqui, galera, a nossa massinha, nós iremos fazer uma bola aqui, ó. Ao mesmo tempo, vamos ver essa bola aqui. Fazer uma bolinha com a nossa massinha de areia mágica. E agora vamos levar lá pra baixo, vamos lá. Ô, tá bom, galera. Olha a outra, olha a outra, galera. Vamos ver aqui, vamos apertar ela. E ela tá ficando esse pedaço muito aqui embaixo. Vamos fazer um pedaço de coisa. Olha isso. Olha isso, galera. Que boideira. Olha. Vamos tentar fazer uma bolinha aqui embaixo d'água, pra ver se o que é que acontece. Vai lá. Ela não senta a consistência aqui embaixo d'água, ó. Toda vez que a gente roda aqui, ó. Apenas, olha o que ela se senta, é isso. Aí leva pra cima. Aí, tipo, aqui em cima, ela consegue fazer uma bolinha, ó. Lá embaixo, toda vez que a gente vai tentar fazer uma bolinha, ó. Ela diz... Ela diz... Parece areia, galera. É muita areia, ó. Vamos lá. Vai. Nossa, galera. Olha o fundo da piscina. Olha como é que dá pra... Só areia no fundo. Olha como é que dá pra... Só areia no fundo. Deixa eu apertar bem assim, ver. Ela cai. Cai tudo aqui. Olha isso. Essa massinha de areia é muito doida. Olha isso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a nossa massinha de areia mágica, com ela na água. Olha como é que ficou o fundo da... Olha o fundo da piscina com a nossa areia mágica. E olha isso. Então é isso. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar sugestões pra gente nos comentários, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!